Quando se encontram, amigos não se fazem. Amigos se edificam. E dentre tantas margens, o barco da amizade navega mais em mares incertos, a atravessar os continentes, transcendendo as delimitações da pele. Indo além dos lugares e das geografias e, transpondo as barreiras das línguas, se encontra no mar do outro. Se completa. Música 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 A nave vai e segue firme. Uma edificação de rocha, que flutua ainda assim. Música 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 mesmo que deles se façam seus tijolos e também da crise que a sua argamassa mas do amor é que se sustenta e deles são seus pilares e então aos amigos que vão são estes amigos que ficam marcados que estão dentro de nós e de nossas lembranças das memórias que vão cobrar a sua presença e da saudade que deixam com sua ausência a gratidão que sentimos e irmanados que estamos toda a nossa alegria toda a nossa celebração e todo o nosso amor